Começou o bingo aqui perto de casa, e a cada final de semana está mais alta ainda. Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui testar uma paletinha que é lançamento aí de uma marca que eu achei tão linda e eu tinha que vir mostrar aqui pra vocês, que é essa aqui da Sir Girls. Olha que coisa mais linda, gente. Essa paletinha vem com 21 cores, essa aqui é a paleta da letra B, deve ter a A, C, enfim. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de ativar as notificações, estamos aí chegando a 50 mil inscritos. Bora lá fazer uma maquiagem com essa paleta. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um swatch de algumas cores pra vocês aí, tá bom? Na telinha. Eu peguei essas cores mais escuras da paleta e peguei uma clara, porque assim a gente consegue ver a dimensão aí das cores, como elas funcionam, se a clara é bem pigmentada, porque geralmente a escura sempre é mais pigmentada do que a clara. Então eu gosto de fazer swatch com as claras pra saber a pigmentação de fato da paleta. E como vocês podem ver aí, as cores são pigmentadas, mas estão vendo aqui? A clarinha sumiu. Eu peguei só algumas cores, tá bom? E a que eu achei mais pigmentada foi essa citilante aqui da paleta, que é um vinhozinho. Eu vou começar com essa corzinha meio rosada da paleta, que é essa aqui. Vou começar esfumando o meu côncavo, já dando uma marcada nele. E eu gosto de sempre começar com uma cor mais clarinha pra dar uma cor pro meu côncavo. Eu vou tentar usar o máximo de sombras dessa paleta possível aqui pra vocês, pra gente conseguir testar bem a paleta, tá bom? Então a gente vai fazer uma make um pouco mais colorida, só isso. Agora eu vou pegar essa cor aqui da paleta. Aqui parece que ela é um rosa pink, mas eu sinto que ela tem um fundinho meio vinho, não sei dizer muito bem. Então agora eu vou preencher todo o meu côncavo até aqui o final com essa sombra. Eu primeiro vou depositar essa sombra, depois eu vou pegar um pincel e vou vir esfumando ela. Agora que eu depositei, vou vir com um pincelzinho de esfumar o que eu usei da cor clara. E vou esfumar essa sombra pra ficar mais bonitinha, né? Nesse olho a gente vai fazer um semi cut crease. A gente vai fazer aquele cut crease que eu adoro fazer na sombra, que eu acho que dá todo um efeito. Olha a diferença de um olho esfumado pra um olho que não foi esfumado. Agora eu vou vir com essa sombra aqui, que é um laranja bem fechado da paleta, que é este aqui da ponta. Eu vou vir passando bem levemente em cima dessa sombra rosada. E depois a gente vai esfumar. Eu vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra mais rosadinha. Por enquanto, essa paletinha está me surpreendendo. É muito linda, muito pigmentada. Eu senti, já falei pra vocês por aqui, né? Que uma sombra que esfarela, pra mim não significa nada. Eu não me importo de sombras que se esfarelam. Mas essa aqui em específico, eu acho que foi uma das paletas que mais esfarelam, que eu já testei assim. Eu acho que às vezes tem alguém que considera isso de alguma forma, então eu acho legal avisar, né? Agora vocês viram que ficou mais puxado pro vinho, né? Porque a junção das duas cores acabou tornando mais vinho o olho. Adoro pegar os pincéis que vêm nessas paletas de sombra e deixar em cima da minha bancada. Porque aí eu acabo usando. Às vezes são pincéis muito bons, né? Que a gente deixa lá guardado. E aí eu vou esfumar com o pincel limpo. Vou dar um acabamento aqui, ó. O meu esfumado. Parece que não vai dar toda uma diferença fazer isso, gente. E agora eu vou fazer um semi-cut crease. Igual eu falei pra vocês, pra gente usar a sombra cintilante, eu acho que fica mais bonito. Então eu vou pegar assim meu corretivo aqui, que eu uso também como fixador de sombra. Então eu passo ele. Antes de aplicar a sombra, eu vou fazer o cut crease. Cris? Outro legal. Vou fazer o cut crease com ele. Gente, depois você pega a prática no cut, só quer fazer cut. Porque ele dá todo um charme na maquiagem. Eu sempre pego a esponjinha e dou uma batidinha, sabe? Pra tirar o excesso. Pra dar uma esquentadinha aqui no final, eu vou vir com esse marrom aqui. É o marronzinho mais aberto da paleta, que é este, que tá do lado do pink que a gente usou. Eu vou vir com ele aqui, ó. Dando uma esfumadinha no cantinho desse cut crease. Só pra dar uma esquentada. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Não vai dar certo no final. Já sempre certo. Então eu vou pegar esta cor aqui da paleta, mais esta cor aqui. Então eu vou misturar estas duas cores. Vou tentar com o pincel. Você vê que não dá muito certo, eu vou com o dedo. Deu uma assumida, talvez? Deu uma assumida, talvez. Ficou linda esta cor citilante. Só que eu achei tudo do mesmo tom, sabe? Vou voltar aqui e vou dar mais uma esfumadinha com este marrom mais escuro no final. Gente, sério, as cores citilantes estão lindas também da paleta. Agora eu vou pegar esta sombra marrom tudo, da quem disse Berenice. Eu vou fazer um pequeno delineado aqui, bem rente aos meus cílios. Eu amo esta sombra da quem disse Berenice pra fazer este delineado marrom, sabe? Bem discretinho. Agora eu vou passar uma máscara de cílios pra gente vir colando cílios postiço, né gente? E eu vou usar esta máscara aqui da minha make, que é a minha nova paixão. Eu testei ela naquele vídeo de testando produtos baratos, que eu encontrei na 25. Se você não conferiu este vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Fica até bonito passar só ela e não precisar colocar cílios postiço. No final eu conto minhas considerações finais desta paleta, mas agora vamos fazer a pele. E eu vou usar esta aguinha aqui da Caldali. Fazia muito tempo que eu não usava ela. E ela é mara pra usar antes e depois da maquiagem. Eu preciso muito adquirir uma base da cor correta na minha pele, enquanto estou fazendo misturinhas. Peguei esta aqui da Kiss New York junto com esta aqui da Uni Makeup pra fazer uma misturinha agora pra aplicar na minha pele. Corretivos. Vou usar o mesmo que eu fiz pra fazer tudo aqui do meu olho. E depois eu vou clarear com este aqui da Louise S. Então primeiro eu vou aplicar este, só um pouquinho, porque eu apliquei base nessa região. Justamente tentando tampar essas olheiras, mas não resolveu. Agora com o corretivo da Louise Ansi, eu vou iluminar. Iluminar o cantinho do meu rosto e do meu queixo. Eu gosto de iluminar este cantinho aqui, parece que dá toda a diferença na maquiagem quando eu faço isso. Vamos selar agora com pó. Vou pegar este meu favorito aqui da Playboy. Que é selar a parte mais crítica, né? O olho. E pra selar o restante da pele, esta coisa mais linda aqui da Mahave é um pó compacto que eles falam que é um smooth HD. A minha cor é a C. E eu não tenho ele ainda. Vou testar aqui com vocês. Eu tava guardando ele pra fazer um vídeo de maquiagens, novidades há 25 meses. Eu não resisti. Então eu vou passar ele agora aqui, ó. Aproveitando pra larrer. Gente, ele é muito macio. A Mahave tem uma questão, assim, das maquiagens deles, o fundinho ser bem macio, né? E antes de colocar um contorno nessa pele pálida aqui, né, gente? Vamos terminar o olho. Eu vou pegar agora o marronzinho, tá bom? O marronzinho mais escuro. Vou fazer aqui embaixo do meu olho. Vamos passar a máscara embaixo também. Agora, bora fazer o contorno dessa pele. Vou usar uma paletinha que eu usei recentemente também. Que é essa aqui da Ruby Rose. Vou pegar esta cor aqui pra fazer o contorno. Agora eu vou pegar o mesmo blush da paletinha aqui, que é este rosadinho lindo da paleta. Agora... Vou usar um iluminador aqui que eu tô apaixonada. Que é este aqui da Mari Maria. Esta cor aqui é a cor Estela do iluminador. E, gente, eu acho ele a coisa tão linda do mundo. Eu vou usar esta bruma fixadora aqui da Mahave, que eu tô apaixonada. De batom, eu vou usar este aqui da Belly Angel. A cor é a 04. Ele é essa embalagem aqui. E agora, as minhas considerações finais dessa paletinha aqui. Gente, achei ela mega pigmentada, como vocês podem ver aqui. Eu achei que a cor, depois que eu usei lá, né? Aquela laranjinha mais escura aqui, ó. Ela deu uma sumida no pink que eu peguei. Pink, vinho, enfim, né? Eu achei que deu uma sumidinha. Então, não sei se ela... Dá pra criar uma camada, sabe? Dá pra criar, mas quando você cria a que tava embaixo, ela se sobressai. Mais do que a nova. Eu adorei as cores de Citilância. Eu achei que ficou linda. Deu um toquezinho de brilho no olho. Mas, em questão de pigmentação, como vocês podem ver, ficou um arraso. A Cirigalza arrasou nessa paletinha. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar aqui, ó, no likezinho pra mim, tá bom? Que é super importante. Um super beijo e até mais!